Um comerciante e o funcionário dele viram a morte de perto. Ficaram na mira de um revólver que chegou a ser disparado pelo assaltante. Durante o roubo, o empresário foi baleado de raspão embaixo do braço e acabou encaminhado ao hospital. O rapaz chegou no estabelecimento a pé e anunciou o roubo. Armado, ele atirou contra o dono da garagem e na sequência pegou um celular, correndo depois pelas ruas do bairro. A câmera de segurança da loja flagrou a ação do bandido. O dono é o de camiseta cinza, que está em pé. Veja que ele e um amigo comem um espetinho e bebem cerveja, já no fim do expediente. O rapaz chega com a mão na cintura e anuncia o roubo. O homem de camiseta preta é obrigado a entregar o celular. É nesse momento que o empresário reage e parte para cima do ladrão, que saca o revólver e atira. Ele corre logo em seguida e as vítimas vão atrás. Ele se evadiu do local, saiu a pé, sem tiro do Cricaxias. A polícia militar montou um cerco para encontrar o criminoso, inclusive com o apoio do helicóptero. O rapaz foi preso a pouco mais de um quilômetro da garagem, perto da avenida Jorge Casoni. Ele foi reconhecido por testemunhas e o celular que havia sido levado foi recuperado. O revólver utilizado por ele foi apreendido.